A Gansaria Decidi ou tomei a decisão de me candidatar porque acho que a Gansaria precisa de mudar e penso e tenho a certeza que essa mudança passará também pela minha pessoa. Se vocês população da Gansaria derem esta hipótese de zelar e de mudar a Gansaria, porque a Gansaria precisa de ser cuidada no seu todo, não só em setembro, não só em julho quando há as festas, mas precisa de ser cuidada todo o ano. Só com muito trabalho, com muita força, muita dedicação é que nós conseguimos e nós temos-la. Portanto, contamos convosco para essa mudança. Mas a Angélica desobra-se, ela é a banda, ela é o futebol, ela é a banda como executante ou a banda como dirigente, ela é o trabalho que faz à comunidade, ela é as pessoas a quem nunca virá às costas. E a Angélica, para além disso, para além disto tudo, ainda tem a sua atividade profissional. A Angélica fez a sua licenciatura. A Angélica tem um percurso de vida que muito nos honra. E Santarém não avança enquanto não tiver gente competente. E isso só se faz com gente forte à cabeça, líderes fortes, na Câmara, na Assembleia Municipal, na Junta de Freguesia, mas também se faz com equipas. Equipas de gente que faz. É por isso, meus amigos, que fui buscar um António Carmo, um homem, cuja formação é no ordenamento do território. Então, mas você passa pela cabeça de alguém e alguém pode aceitar que passados estes anos o Presidente da Câmara venha agora dizer que vai rever o PDM. Mas alguém pode aceitar isso, meus amigos? Isto é sério? Isto é um trabalho sério? Até o que é que andou a fazer estes oito anos? Nós precisamos que os nossos jovens não se vão embora. Onde é que andou esta gente toda, oito anos, calada, perante esta inoperatividade com a revisão do PDM? Onde é que eles andaram? Na Junta? Na Câmara? Nunca falaram nisso. É muito grave. Não venham agora dizer a um mês e meio das eleições que estão a rever o PDM. É falso, é falso, é vergonhoso. Devia deixar cheio de vergonha à cara de quem diz estas coisas. Mas temos mais problemas. Há pouco, a Angélica referia aqui, os jovens, as oportunidades, as faltas de oportunidades, ou oportunidades de pegar num projeto, porque há água, porque há terras, porque há vontade. É só preciso uma pequena ajuda. É por isso que fomos incluir na equipa um Ricardo Segurado, que gere fundos comunitários há 12 anos. Tudo gente que no seu dia a dia tem experiência profissional para resolver os problemas do Conselho. Não é porque é amigo de A, ou amigo de B, ou porque parece mal a este, ou parece mal àquele, ou agora tenho que ficar aquel lado, senão depois os outros não gostam de mim, e eu vou para casa chorar. Nada disso, meus amigos. Competência. Competência é aquilo que o povo nos pede. Competência é aquilo que é a nossa obrigação. Comigo e com a minha equipa, na Câmara de Santarém, Santarém passará a ter uma estratégia para a cultura. Nós não podemos ser, também na cultura, uma espécie de saltapocinhas. Fazemos hoje uma coisa, fazemos outra amanhã, mas não conseguimos criar um trabalho, como se, por exemplo, vocês criam aqui com a banda, que é um trabalho muito sério, enraizado. Por isso é que os jovens vão para fora, mas voltam cá todas as semanas. Que olhe para o papel das associações, que olhe para o seu trabalho, que olhe para os jovens que ocupa e que coloca no mercado de trabalho, que olhe para a cultura, fundamentalmente, como fator de coesão social, mas também de criação de riqueza. É possível criar riqueza com a cultura. E vocês acima não sabem quantos trabalham nesta área. É uma área tão digna quanto as outras. E aí 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 E aí